Chegou hora no baile de todas as mulheres descer de perna aberta Chegou hora no baile de todas as mulheres descer de perna aberta Esse é o bonde das bandidas aqui no baile do Mandela Do Mandela, do Mandela Chama, 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 chama Vem fudeca, vem fudeca, vem fudeca Vai descendo até o chão, é bola de perna aberta Essa que o Risada fez, pras mais nova e pras mais velha Chama, chama, vem fudequinha Vem fudequinha Chegou hora no baile de todas as mulheres descer de perna aberta Chegou hora no baile de todas as mulheres descer de perna aberta Esse é o bonde das bandidas aqui no baile do Mandela Do Mandela, do Mandela Chama, 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 chama Vem fudeca, vem fudeca, vem fudeca Vem fudeca, vem fudeca, vem fudeca Chama, chama, vem fudeca, vem fudeca Descendo até o chão, é bola de perna aberta Essa que o Risada fez, pras mais nova e pras mais velha Chama, chama, vem fudequinha Vem fudeca, vem fudequinha